E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um novo Solo Money Glit Duplicar Carros! Bora lá então pessoal! Para fazer esse Glit você vai precisar ter uma moto Fágio lá na vaga de serviços da boate e pode ter o carro que você quer duplicar em qualquer garagem. Esse Glit funciona para o PS4 e para o Xbox One. Olha que demais pessoal! E detalhe, lá dentro do meu com já está o carro que eu quero duplicar, que é um Easy Futuraço. Eu recomendo para vocês sempre duplique o Easy Futuraço, a Slamvan ou o Impaler, Carros da Arena War que valem as suas cópias aproximadamente 1 milhão e 800 mil dólares. Mas você pode duplicar também o Elege Retropersonalizado, que as cópias valem aproximadamente 900 mil dólares ou qualquer outro carro. Se você duplicar outro carro, tipo um carro Super X80, se ele for original, se foi um X80 que você comprou, tunou ele no máximo, ele vai valer 1 milhão e 800 mil dólares para a venda. Então, nesse caso, você deve duplicar apenas uma única vez, se for carro Super, vender o original e ficar com a cópia, porque a cópia não tem um bom valor de venda ou às vezes você não consegue vender a cópia. Você pode fazer isso com todos os seus veículos. Agora, se você tem a Slamvan, o Easy, o Impaler ou até mesmo o Elege Retropersonalizado, tanto faz você vender a cópia como vender o original. Cheguei aqui de frente para o meu bunker e vou solicitar o carro que eu quero duplicar. O carro que eu quero duplicar está dentro do meu centro de operações móvel. Então, eu vou no menu interativo, centro de operações móvel e solicito o veículo pessoal. Pessoal, eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu lembro sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Então, bora lá, pessoal. Sei que tem muita gente que gosta do canal, assiste os vídeos, mas acabe esquecendo de dar o like. Dá o like aí, pessoal. Isso ajuda muito. Quer ajudar? Like nos vídeos, pessoal. Muito obrigado. Vou colocar esse carro dentro do bunker, na vaga normal do bunker. Depois, eu vou precisar ter um traje salvo, um traje escuba. Esse traje escuba você compra em qualquer loja de roupas. Aí você salva esse traje em algum slot seu, como traje pessoal. Eu já tenho meu traje escuba salvo. Vou colocá-lo agora. E aí, vou para algum lugar onde tenha água. Glitch! Fácil, fácil, funcionando. Aproveita. Aproveita o quê? Like no vídeo, pessoal. Quer fazer parte de algum comando do Hunter's Clan? Os nomes oficiais de todos os comandos do Hunter's Clan estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando fechado é o Hunter's Clan Clube, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube? Tem uma taxa que você paga no YouTube de 7,99. Essa taxa é uma taxa de ajuda tanto para o YouTube como para o canal. O YouTube fica com 40% desse valor que você paga e o canal fica com 60%. Assim, pessoal, você passa a ser um patrocinador. Beleza? Tem o link na descrição desse vídeo aqui. Chegando aqui no lugar de água, já estou registrado como chefe. Vou em estilo e coloco o cursor em cima do traje escuba. O traje que eu salvei. Pulo na água e aperto o X. X, 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 X. Só isso. Ele vai colocar o traje com a máscara. Sai o da água. Automaticamente, ele tira o cilindro. Vou em gerenciar estilo do chefe. Gerenciar, estilo. Uma seta para a direita, uma seta para a esquerda. Ele vai sempre agora duplicar o cilindro. Isso quer dizer que deu certo. Bora lá para a boate. Chegando na boate, pessoal, você tem duas opções para conseguir empurrar a moto. Uma é derrubando ela no chão para subir a escada. A outra, você vai multiplicando os cilindros. E ela vai empurrando também até a escada. Veja qual é a melhor maneira para vocês. Eu gosto de colocar um cilindro de um lado da moto e um cilindro do outro lado da moto. E aí eu corro em direção a ela, chutando o cilindro em direção à moto, até ela cair no chão. Quando ela cair no chão, fica muito mais fácil de empurrar a moto. Vou colocar agora um cilindro desse lado aqui. A outra forma, como eu falei antes, basta você ir multiplicando o cilindro várias vezes. E os cilindros vão automaticamente empurrando a moto até a escada. Mas você teria que estar daquele outro lado lá. Agora eu vou correr aqui em direção à moto. Chutando o cilindro. Não caiu, mas empurrou ela bastante. Coloquei de novo um cilindro de cada lado e vamos novamente tentar derrubar essa moto. Agora até estaria fácil para empurrar a moto com o cilindro, mas deu certo. Vamos levar essa moto até a cama lá em cima. Venho aqui para assumir os cilindros. Vou acelerar o vídeo nessa parte. E vou empurrando a moto. A outra opção para você subir essa moto mais fácil também, é você beber mais ou menos umas 3 Piss Wiser. Até sua tela ficar tremendo. Aí é mais fácil de você empurrar a moto lá em cima. Se você não quiser beber, também dá para empurrar. Vou levar a moto até a cama. Beleza. Tem que deixar essa moto, pessoal, numa posição que dê para você apertar triângulo e subir na moto quando você estiver ali próximo da porta. Tentando acertar aqui um ponto melhor. Acho que aqui está tanto perto da cama como perto da porta. Vamos ver se já deu certo dessa maneira aqui. Vou empurrar mais um pouquinho. Vamos deixar essa porta aberta. Novamente, fazendo a multiplicação do cilindro. Vou virando o meu personagem aqui para a porta, para ficar de costa. Seta para a direita, seta para a esquerda. Agora que a porta ficou aberta, pessoal, eu vou girar o meu personagem devagarzinho, indo para frente até sumir no canto inferior direito da tela, a parte aqui que aparece da popularidade. Quando sumiu, eu vou virar devagar para a moto e aperto o triângulo. Olha, ele foi direto para a moto. Subiu na moto, perfeito. Mas não apareceu para colocar a seta para a direita para ir para a cama. Então, vou ter que dar uma empurradinha nessa moto aqui um pouquinho para frente. A posição está quase boa. Quase boa. Vamos de novo. Multiplicar o cilindro. Então, lembrando, pessoal, quando você estiver ali na porta, com a porta aberta, você vai se afastando um pouquinho da porta devagar, até sumir no canto inferior direito da sua tela, o cofre e a popularidade ali embaixo. Quando sumir, você vai virar devagar para a moto e vai apertar triângulo. Seu personagem tem que ir automaticamente para a moto. Vamos empurrar um pouquinho mais. Acho que aqui já está bom. Beleza. Quase isso. Ok. Vou deixar aqui mesmo. Vou para a porta. Vamos novamente multiplicar o cilindro para deixar a porta aberta. Colocar o cilindro aqui. Ok. Porta aberta. Vou chutar o cilindro para segurar a porta bem aberta. Colocar mais um. Tá bom. Vou virando o personagem um pouquinho para frente agora. Tipo, saindo do quarto até sumir os 24.050. Popularidade e o cofre. Quando sumir, eu viro o personagem devagar e aperto o triângulo. Viro o personagem para a moto. Sumiu. Vou apertar triângulo. Vou apertar triângulo de novo. Agora foi. Vai subir na moto. Se aparecer para colocar a seta para a direita para ir na cama, apareceu? Isso quer dizer que vai dar certo. Agora eu vou apertar seta para a direita e R2 com o acelerador juntos. Acelera e seta para a direita. Ao mesmo tempo, pessoal. Vai dar uma bugada. Você vai aparecer do lado de fora sem a moto. Demorou um pouquinho essa tela preta aqui. Beleza. Não há nenhum problema. Agora vamos pegar o helicóptero e ir lá para o bunker. Chegando lá no bunker, o carro vai estar na mesma posição. Assim que eu entrar no carro, ele vai pegar a placa nova. Ou seja, carro duplicado com placa limpa. Ele pega a placa da Fagio. Veja a placa do carro. Vou entrar no carro. Placa nova. Vejam a placa. Para salvar, deixo o carro fora do com aqui próximo. Entro no com sem o veículo. E saio pela porta da frente. Aí vou entrar no carro novamente e levar ele no com. Vou colocar a seta para a direita. Vou receber a mensagem que o com está cheio. Vou confirmar a substituição. O carro original vai lá para a vaga da moto na boate. E aqui vai ficar o carro duplicado. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí Obrigado.